Esse é o Guilherme. O Guilherme não gosta de fazer vídeo de apresentação. Mas isso é porque ele não sabe como fazer. Um vídeo de apresentação precisa ser agradável de ver e conseguir transmitir seu conteúdo com precisão e eficiência. É preciso ter cuidado com a qualidade da imagem e do áudio, bem como do conteúdo, de modo que o vídeo não se torne um suplício para quem for ver. Não, não, espere. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Sim, você, Guilherme. Primeiro, vamos à questão mais elementar. A escolha da câmera. Nem sempre a câmera mais sofisticada é a melhor opção para um simples vídeo de apresentação. Essas câmeras costumam ter opções e configurações manuais complicadas, o que pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Procure uma câmera mais simples, de configurações automatizadas, mas que ainda assim consiga uma resolução razoável. Câmeras digitais compactas podem ser uma boa opção. Certifique-se de que estejam acionadas opções de gravar na melhor qualidade possível e também o som. Para começar, é preciso escolher um lugar onde você possa se concentrar. Depois você poderá se preocupar com o posicionamento de sua câmera e com o enquadramento. O áudio é uma das coisas mais importantes. Então, evite que ruídos possam atrapalhar a sua captação. O cuidado com o fundo também é imprescindível. Procure escolher fundos neutros, não muito chamativos. De outro modo, isso pode acabar desconcentrando quem assiste e desviar a atenção do mais importante, que é a sua apresentação. Agora é preciso ser objetivo. Demorar-se demais na apresentação e na explicação, devagar, ou incluir muitas informações que não dizem respeito diretamente à sua apresentação, pode acabar dando sono ao pobre espectador. Para ajudar, concentre-se nas seguintes perguntas. Tudo feito! Veja como ficou o resultado final. E mostre para outras pessoas. E peça a opinião delas. Boa, Guilherme! Viu só? Não foi tão difícil assim. Boa, Guilherme! Boa, Guilherme! Boa, Guilherme! Boa! Boa Boa! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.